Música Vamos com notícias do interior, região metropolitana, em Presidente Figueiredo, alunos do IFAM protestaram pedindo o direito de utilizar o transporte escolar cedido pela Prefeitura e Governo do Estado. A infecção começou ainda no abrigado na Vila de Balbina. Pares de alunos do Instituto Federal do Amazonas impediram a saída dos ônibus utilizados no transporte escolar na Vila. Desde o início do ano, com a falta de transporte, a incerteza dos nossos filhos todo dia ter um transporte para ir e outro para voltar. Ao amanhecer, o protesto foi em frente ao prédio do IFAM que fica na sede do município. Os alunos do Instituto querem o direito de utilizar o mesmo transporte cedido a estudantes das escolas do Estado e da Prefeitura. Hoje nós pegamos carona em caminhonete, nós tivemos que tirar do nosso bolso dinheiro para poder chegar aqui ao IFAM. A principal rua que liga a sede do município e a zona rural foi fechada. Motoristas foram impedidos de trafegar no local e por isso a polícia foi chamada. O trânsito só foi liberado uma hora depois. 516 alunos estudam diariamente aqui no Instituto Federal do Amazonas. Desses, 134 dependem do transporte escolar para chegar até a sede do município. E desde segunda-feira, eles estão perdendo aula. Representantes da Seduc e Semed estiveram reunidos para tentar fechar uma parceria e chegar a uma solução para que os alunos sejam transportados e não percam aulas. Uma medida emergencial de uma parceria com a possibilidade, segundo a Prefeitura, a possibilidade de cessão do ônibus do IFAM para atender esses estudantes, principalmente os estudantes da Vila de Balbina. Porque hoje o estado e o município já estão fazendo o transporte de estudantes que vêm da BR-174. E olha, um missionário que estava há nove dias perdido na mata, próximo ao município de Lábrea, no interior do estado, foi resgatado. Quem traz os detalhes é Meixa Piama. O missionário Vladimir Menezes da Cunha, de 59 anos, foi encontrado na comunidade indígena do Limoeiro, que fica no município de Lábrea, 852 quilômetros distantes da capital. Ele estava perdido na floresta há nove dias. Ele havia saído de casa no último dia 24 de março para uma atividade e desde então não retornou mais para casa. Depois disso, tantos familiares quanto os outros missionários da igreja registraram o boletim de ocorrência. Foi quando a equipe do Corpo de Bombeiros começou a fazer buscas nessa área de mata. Fizeram tanto terrestre quanto aquática. Eles receberam também ajuda dos ribeirinhos e dos indígenas para tentar localizar o missionário. Ele estava abatido e desidratado e foi encaminhado para um hospital do município de Lábrea. Olha só, a obra de um novo complexo viário em Manaus, que deve custar mais de 50 milhões de reais ao governo do Amazonas, está paralisada devido a uma briga judicial. O motivo? Um muro. O complexo viário Luiz Antony está sendo construído na zona sul da cidade. O governo do Amazonas investiu mais de 50 milhões de reais nessa obra. A entrada será pela avenida Caco Caminha e a saída na rua Luiz Antony, desafogando o trânsito na Constantino Nery. Ela vai beneficiar ali, além do próprio presidente Vargas, que é a Matinha, o centro da cidade, Santo Antônio, São Raimundo e a Glória, naquela adjacência. Faz parte da margem esquerda do garapé de São Raimundo, uma obra muito importante para a população. O complexo viário já está com 80% das obras concluídas, mas devido a uma briga judicial, essa obra teve que ser interrompida. O motivo? Um muro. Essa disputa jurídica é por conta do terreno onde o muro está localizado, que tem em torno de 20 metros. Nós estamos no processo final de apropriação, está na segunda instância, o Estado já depositou todos os recursos determinados, tanto pelo cálculo dos técnicos da Suab, quanto por determinação da Justiça, os adicionais, tudo já foi pago pelo Estado. Existe um embargo de declaração que a gente espera que nos próximos dias estejam resolvidos na segunda instância da Justiça Amazonense. A empresa dona do terreno é essa. Nossa equipe tentou contato com os representantes da empresa, mas não tinha ninguém para nos receber. Enquanto a briga judicial não termina, os trabalhadores continuam parados e o maior prejudicado é o condutor. É complicado, né? É, porque a obra é autorizada, não é planejada, não se conta com esses percalços, não se conta com quem está no caminho dessa obra, para poder saber se vai poder fazer a obra, concluir a obra ou não vai concluir a obra. E outra coisa que a gente tem aqui muito clara é o interesse do coletivo sobre o interesse do particular. Então, a gente está falando de um complexo viário, de melhoria no trânsito, para poder ficar o trânsito mais folgado, melhorar o fluxo, tudo isso. E a gente está empacado nessa história de muro. É verdade. O Vitor tentou falar com o pessoal da empresa, mas não conseguiu. Não conseguiu falar com a empresa. Vou falar em trânsito, vamos ver como é que está o Waze, nosso aplicativo, que a gente sempre vê aí se está engarrafado o trânsito, se está pesado, se não está pesado. A gente está aqui, vai para a zona centro-sul ali, Cheia Évena, a gente vê a general Rodrigo Otávio aqui, sentido bairro centro, a gente está vendo que o centro da cidade é ali, naquela direção, bem congestionado. Lembrando que é esse miolo aqui que tem a bola do coroado, aí a gente está vendo aqui, sentido bairro centro. A general Rodrigo Otávio muito congestionada. Esse aqui é o caminho que todo mundo pega para ir para o Distrito Industrial, pega para ir para a Universidade Federal do Amazonas, a gente está vendo a mãozinha ali na bola do coroado. Desce um pouquinho mais, vamos ver como é que está o trânsito no centro da cidade, por favor, Cheia Évena. Vai carregando devagarzinho o nosso mapa. A Altais Mirim, a gente está vendo a Rodrigo Otávio. Essa aqui é o Passa, que já é o centro. A gente está vendo aqui, está tranquilo o trânsito por lá, o Centro Cultural dos Povos, estamos vendo ali. A gente só está com um pouquinho de retenção ali na Avenida Castelo Branco, a gente está olhando ali a faixinha vermelha do Waze. E o resto do trânsito, o Leonardo Malcher também está, com um pouquinho de retenção, um pouquinho de congestionamento, cortando ali a Ferreira Pena, que está tranquila, ninguém está mostrando, não está em retenção no centro da cidade. Vamos para a Zona Leste? Ah, o acidente, onde é que foi o acidente? Mostra a mãozinha, a Vida Constantino Nery. Próxima Olímpico, né? Isso, tranquilo o trânsito, viu? Tem que estar tranquilo. Ali o acidente registrado, mas a rua é larga, eu penso que não está causando tanto congestionamento assim. A gente vai puxar o mapa para ir lá para a Zona Leste da cidade, para verificar como é que está ali o trânsito na Zona Leste, a área mais populosa, a zona mais populosa da nossa cidade, da nossa capital. A Otágio Mirim está complicada, né? Está vermelhinha. Nesse trecho aí, né? Da Otágio Mirim. Próximo ali é o Shopping Grande Circular. Entre a rua Penetração 2, o Shopping Grande Circular está um pouco congestionado. Geralmente, a pessoa que está saindo do bairro, em direção ao centro, para ir para o trabalho, para ir para a escola, acaba passando por essa situação aí. Cosme Ferreira também está com um trecho congestionado bem ali à direita, mas aqui é um trecho bem ali, ó. A Lindoso também está bem congestionado, viu? Os dois, a Governador Lindoso está bem congestionado. Está aqui o trecho da Cosme Ferreira que está congestionado também. Mas no mais, parece que está tranquilo. Alguns trechos estão pesados, né? Com trânsito intenso. No mais, o trânsito parece que está tranquilo. É isso aí. Agora a gente vai falar de um outro assunto, Márcia. É que você aí que tem a carteirinha do Passa Fácil ou a carteirinha estudantil e que não tem tempo de recarregá-la em dias da semana, fica atento aí, porque os postos do Sunetran vão funcionar nos sábados, dias 6 e 13 de abril, de 8 da manhã até o meio-dia. Quem traz os detalhes sobre essa novidade é Meisha Piyama. Pois é, isso mesmo. Uma boa notícia para você que não consegue recarregar a sua carteirinha ou o seu cartão Passa Fácil durante a semana. Agora, nos dois próximos sábados, que cai dia 6 e 13 de abril, os postos do Sunetran vão funcionar de 8 ao meio-dia. Mas, além desses serviços, serão oferecidos também outros serviços que são oferecidos durante a semana, como a emissão da primeira e segunda via dos cartões Passa Fácil e da carteirinha estudantil, além do desbloqueio por falta de uso ou por uso indevido dos cartões. Então, para você que não tem tempo durante a semana, vale lembrar que esses dois próximos sábados, os postos do Sunetran vão funcionar de 8 ao meio-dia. Entre eles, a sede do Sunetran, que fica aqui ao lado do T1, na Constantino Nery, vai funcionar. Terminal 2, que fica na Cachoeirinha, zona sul de Manaus. Terminal 3, na Cidade Nova, zona norte de Manaus. Terminal 4 e 5, que fica lá na zona leste da capital, além de um posto dentro da UFAM, que fica no Coroado, também na zona leste. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Meixa Piama. Olha só, mais de 30 projetos, alguns polêmicos, entraram em votação ontem na Assembleia Legislativa do Estado. A sessão foi marcada por fortes, por protestos, aliás, de educadores da OEA e esses assuntos polêmicos que aqueceram um pouco os ânimos lá da Leã. O projeto de lei que trata da violência obstétrica esquentou os ânimos no plenário. A autoria da deputada Alessandra Campelo. Na discussão, o deputado Ricardo Nicolau pediu vistas e o projeto precisou ser retirado de pauta. Que seja encaminhado a Comissão de Saúde para uma análise técnica da matéria, porque ela requer, sim, uma análise técnica. Nós mulheres continuaremos lutando e eu vou lutar para que o projeto seja aprovado aqui e para que nenhuma emenda possa tirar o objetivo principal do projeto, que é medidas de combate à violência obstétrica. E o que a gente vê aqui é um discurso em defesa de A ou B falando coisas que não tem no projeto. Mas a gente não ouve aqui, infelizmente, da maioria, vozes em defesa das mulheres que sofrem humilhação e até violência física na hora do parto. Um total de 38 matérias, sendo 26 vetos do governo, foram discutidos nesta quarta-feira. Outro projeto de lei que foi aprovado é o que institui o plano de cargos, carreiras e salários para a Secretaria de Produção Rural e para o Instituto de Desenvolvimento Agrário do Amazonas, o IDAM. O projeto foi aprovado por unanimidade pelos parlamentares. Os servidores da Amazonprev também comemoraram a aprovação do projeto, que visa melhorias salariais. Hoje, efetivamente, o governo Wilson Lima e os deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas fizeram história. A Amazonprev era o único órgão do Estado do Amazonas que não estava em nenhum plano de cargos, carreiras e remuneração, nem na 3510, que é o plano de cargos geral, e nem em nenhuma lei específica. Então, o governo Wilson Lima se sensibilizou através de um projeto de lei que já tramitava há mais de nove anos dentro do governo e, efetivamente, a Amazonprev fez o seu dever de casa. Por conta da violência nas instituições de ensino, também entrou em discussão o projeto de autoria do deputado Fausto Júnior, que prevê a instalação de detectores de metais nas escolas públicas estaduais. Nós abordamos na tribuna dessa casa, eu até brinquei, né, que os estudantes, eles têm que ir para a aula armados com livros e não com armas. Hoje, a segurança nas escolas, principalmente após a tragédia que aconteceu em Suzano, foi um tema recorrente no cenário nacional e pouco tem sido feito para que se pudesse evitar novas tragédias como a que aconteceu. Mas não somente tragédias resultantes do bullying, como nós também batemos e abordamos aqui na Assembleia, mas também a questão das armas brancas e de toda a segurança, que eu acredito que um pai de família, quando ele deixa o seu filho na escola, ele tem que ter a certeza de que ele está em um ambiente seguro. Servidores da OEA protestaram no plenário. Eles brigam por uma lei que já foi aprovada em dezembro do ano passado, que garante gratificação de até 35% para servidores que fizeram especialização. Na verdade, foi tirado em Assembleia, na última sexta-feira, esse manifesto, manifesto conjunto dos servidores da OEA, para que fizesse a promulgação pela Assembleia. E tratativas, então, junto ao governo, ouvimos hoje aqui da Assembleia do deputado Josué Neto, da deputada Jona D'Arc, da deputada Alessandra e dos demais deputados, que já estão adiantadas para o quê? Como o governo está com essa matéria para ser republicada desde o dia 2 de janeiro, e não fez ainda a republicação e nem houve a manifestação, os deputados aguardam até amanhã para ter uma posição disto, ou para a republicação do governo, dessa matéria que foi aprovada no dia 21 de dezembro de 2018, ou para que eles encaminhem, e eles, o governo, encaminhem uma nova matéria com o mesmo texto, para passar de novo por votação em regime de urgência, conforme a deputada Joana D'Arc explicitou aqui na plenária. Todos os pedidos de vistas e assuntos pendentes devem ser discutidos na próxima quarta-feira. A gente viu dois assuntos importantes, que é a violência dentro das escolas e a violência obstétrica. Nós tivemos aí cinco parlamentares que foram a favor dessa propositura, de cinco votos a favor da violência obstétrica, para a gente prevenir isso dentro das maternidades, e onze parlamentares contra. Isso me preocupa muito, porque a gente mostrou aqui no Seis Horas Notícias, recentemente uma mãe que estava em trabalho de parto, ali naquele momento que tem que ser um momento mágico, que a mãe espera tanto por isso, acabou se tornando um momento de terror. E aí, o que a gente entendeu ontem na Assembleia Legislativa do Estado, é que alguns parlamentares entenderam que o médico poderia ser responsabilizado por essa situação. A gente tem as imagens aqui da Assembleia. E aí o que aconteceu? A Alessandra Campelo, a deputada que trouxe essa proposta para a Câmara, para a Assembleia, o que ela estava explicando? Não vai apenas, Márcia, responsabilizar um médico, mas qualquer pessoa pode ser responsabilizada. Desde o momento em que você chega numa maternidade, em que o porteiro trata você mal, vê você chorando e aí fala aquela famosa frase, ah, na hora de fazer não estava reclamando, estava gostoso, mas aí agora está reclamando, está chorando. Então, o que acontece? Não é só o médico que pode ser responsabilizado, qualquer pessoa dentro da maternidade pode ser responsabilizada, desde que a mulher seja prejudicada de alguma forma. Porque a recepção também trata mal a grávida, né? Todo mundo ali que está no contato com a grávida tem que saber que o peso da lei pode cair sobre os ombros dessas pessoas. Vamos rapidamente voltar com o Vitor Gouveia. Ele estava hoje trazendo a informação de um acidente lá na Capocaminha. Parece que, nesse momento, o Manaus Trans está fazendo a retirada do veículo e o trânsito congestionou um pouquinho. Oi, Vitor. Juliano, Márcia, nós estamos ao vivo mais uma vez aqui no local do acidente, que nós trouxemos o começo do jornal. Para você que está assistindo o 6 Horas Notícias agora, vou relembrar o caso para você. Por volta das 5 e meia da manhã, um carro acabou capotando aqui no começo da Avenida Caco Caminha, no bairro Presidente Vargas. Nesse momento, nós podemos ver o trânsito, que está bastante complicado em questão, em decorrência desse acidente. Eu vou pedir para o Rui, que a gente está mostrando agora aqui o trânsito. Nesse é o viaduto que separa a Avenida Boulevard e a Avenida Caco Caminha, no sentido centro-bairro, para quem vai ali para a Compensa, para a Avenida Brasil. Eu vou pedir para o Rui mostrar o acidente. No local agora, Manaus Trans e Polícia Militar estão retirando, nesse exato momento, o carro que acabou acontecendo esse acidente. Como eu falei para vocês, o acidente aconteceu por volta das 5 e meia da manhã. Três homens estavam dentro do carro e, graças a Deus, ninguém acabou saindo ferido desse acidente. Os três homens, eles estão aqui no canto, foram socorridos pelo SAMU e agora só estão esperando o guincho, que nós estamos acompanhando ao vivo agora, o guincho do Manaus Trans, retirando o carro. Como eu falei para você, você que está saindo de casa agora para trabalhar e vai pegar esse percurso aqui da Avenida Caco Caminha, fique atento que o trânsito está bem complicado. Márcia e Juliano, essas foram as informações que nós trouxemos agora ao vivo aqui da Avenida Caco Caminha, no bairro Presidente Vargas. Como vocês o acompanharam, o trânsito está bem complicado. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Vitor. Obrigado, Vitor. Complicado mesmo. Para quem está indo para a Compensa, muita gente trabalha naquela área ali, passando pela Avenida Boulevard, é melhor procurar outro trecho, mas daqui a pouquinho eu acredito que vai melhorar porque já está sendo retirado. São 6 horas e 40 minutos, esse é mais ou menos o horário que o pessoal está saindo para ir para a escola, levar os meninos para a escola, trabalho e tudo. É por isso que o trânsito ficou um pouquinho mais forte, mas daqui a pouco eu tenho a impressão que isso aí é resolvido. Olha, com as altas temperaturas na capital, os números de incêndios também cresceram. Qualquer descuido pode provocar sinistro de grandes proporções, principalmente nessa época do ano. Com as altas temperaturas na capital, os números de incêndios também cresceram. Qualquer descuido pode provocar sinistro de maiores proporções, principalmente nessa época do ano. Os acidentes geralmente acontecem por um descuido ou defeito em algum produto ou fiação elétrica. Nos últimos meses, o Corpo de Bombeiros tem recebido diversas ocorrências. Muitas das ocorrências estão relacionadas com princípios de incêndio causados por curto-circuito, por causa de fiação, que deu algum problema. Ou quando você vê que ocorrências ocorrem porque crianças foram deixadas sozinhas e começaram a brincar com fogo, ou um celular foi deixado em cima de uma cama, de um sofá, e por isso ocasionou, alguém deixou uma vela acesa. Então, todas essas ocorrências que nós nos confrontamos diariamente, muitas delas estão relacionadas, sim, a uma falta de atenção, às vezes, dos próprios moradores. Segundo o Corpo de Bombeiros, no início desse mês, foram registradas 11 ocorrências de incêndios aqui na capital. Entre eles, um de grandes proporções aqui no bairro do Educandos, que deixou a casa totalmente destruída. Esse não é o primeiro sinistro que acontece aqui no bairro. Em dezembro do ano passado, mais de 600 pessoas ficaram desabrigadas depois do segundo maior incêndio da história do Amazonas. Segundo este engenheiro eletricista, a sobrecarga em extensões ou tomadas pode ocasionar curtos circuitos. Viações antigas em residência também podem ser um perigo. A gente recomenda que a cada cinco anos se faça uma revisão geral, e a cada vez que for instalar um novo equipamento, que se faça uma revisão, chame um profissional para verificar e dimensionar aquele circuito, que seja um circuito apropriado para atender aquele eletrodoméstico, aquele eletroeletrônico que você está instalando. De forma a garantir a segurança não só da sua casa, do seu imóvel, como principalmente também da vida. Ar-condicionados e ventiladores são os maiores causadores de incêndios. Deixar esses aparelhos ligados se torna um risco. É que redobrem a atenção nas suas residências, verifiquem principalmente a questão de fiação. A grande maioria das ocorrências acontece por causa de curto circuito ou motivados por algum aquecimento de equipamento elétrico. Então, que possa estar, quando sair das residências, possa estar desligando vários desses equipamentos. Atitudes simples que podem evitar danos irreparáveis. Olha, vamos aproveitar que a gente está falando de temperatura e vamos saber como é que está a previsão do tempo para hoje, nessa quinta-feira, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. A gente vai primeiro aqui para a capital, para Manaus. Tempo nublado, com pancadas de chuva, mínima 25, máxima 34 graus. Lá em Barreirinha, a mesma coisa. Nublado, com pancadas de chuva, mínima 25, máxima 34 graus. Vai chover em Beruri? Vai. Vai chover também lá em Beruri. Tempo muito nublado, também vai ter pancadas de chuva. Mesma mínima, mesma máxima de Manaus, 25, 34 a máxima. Em Boca do Acre, também vai chover com o tempo nublado e vai ter pancadas de chuva. Lá em Boca do Acre, a mínima é de 22 graus e a máxima de 35 graus. E aí, eu vou pedir licença para vir aqui com o Juliano, que a gente vai fazer a passagem de bloco e já tem gente participando do sorteio do Vila Mix amanhã, né, Juliano? É isso aí. Para você participar do sorteio amanhã, basta você mandar a sua foto para a gente. Precisa estar com 6 horas de fundo, porque senão não pode participar da promoção. Sorteio amanhã, não esquece. E o Vila Mix é no sábado. E já tem muita gente mandando foto para cá. Vou pedir para colocar até, inclusive, algumas agora. Não dá para a gente falar o nome de todo mundo porque a produção está falando que é muita gente participando, Marcelo. Mas, se você vai aparecer aqui, você já está participando do sorteio. Essas pessoas já estão batendo as fotos com 6 horas ao fundo e já estão concorrendo ao Vila Mix, tá bom? É isso aí. Então, fica ali. Essa aí foi a foto de ontem. Quem está mandando a foto desde ontem já está concorrendo. Todos estão concorrendo juntos, tá? Exatamente. Então, você já está vendo as fotos aí dos participantes. Todo mundo que aparece está concorrendo, né, Marcelo? Exatamente. E olha só, não esquece de colocar o seu nome e o seu bairro para a produção entrar em contato. Tem que colocar o nome e o bairro, ok? E além dessas fotos, a gente vai já mostrar também um vídeo. Quem mandar vídeo também, se tiver os 6 horas ao fundo, também está concorrendo. Também está concorrendo. O vídeo também vale, tá, minha gente? É isso aí. Olha só, um monte de foto dele. Quem foi, Anderson? O Anderson viu alguém ali. O que que é? Quem era, Anderson? O André. O André? O André? Ah, um ex-colaborador nosso que também está querendo ir para o Vila Mix. Não sei não se esse ex-colaborador pode participar, não. Cadê o vídeo? Vai sair aqui ou vai sair aqui no telão, diretora? Vamos ver aqui no telão o vídeo. Vamos lá. Está junto com você na ponta negra, convidando o grupo de geração de saúde que te informou fez com a ponta da senhora com a editora Almeida. Não faça o dia 13 de abril, hein? Treinamento funcional com essa turma. Fica aí o recadinho para vocês, ó. Vem ter um recadinho. Vem ter um recadinho. Aê! Estão animados. Onde é esse bairro de Jorge Teixeira? Ele falou ali. Qual é o bairro, Manu? Lá do Jorge Teixeira. A gente pede os vídeos do dia a dia, da rotina. A gente acabou de ver aqui a rotina fit desse pessoal bem humorado. De madrugada já está todo mundo lá. De mulher maravilha, porque são mulheres maravilhosas mesmo, né? Indo para a caminhada, indo para poder manter a forma física e a saúde em dia. É isso aí. Manda o seu vídeo para cá, manda a sua foto também, para você participar. E olha só, a gente vai passar o bloco agora rapidamente. A gente vai agora ao vivo com as imagens da nossa equipe de reportagem, acompanhando desde cedo a movimentação no trânsito. E a gente está mostrando como que está o trânsito exatamente nesse momento lá na Cargo Caminha com a Boulevard. Está bem complicado por conta desse acidente que o Vitor mostrou aí mais cedo, né, Márcia? É, pois é, está bem pesado. Mas daqui a pouquinho ele vai aliviar. Vamos manter a paciência, ficar calmo, fazer a respiração, meditação dentro do carro e daqui a pouco melhora esse fluxo intenso de veículos aí. A gente vai e volta já já. 6h48, não sai daí que a gente volta logo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho